. . . . . . . . Você vai me cuidar? Vai me cuidar Vai me cuidar Não me pare Não me pare Ele é boa não? Que boa que ela é Que boa que ela é Ele é bom Muito boa Ele é bom de ator 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 Oish Ele está com a câmera Com a câmera Oish Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom